O Luar Que saia um dia a fúria desse Pro virá lapidar o sonho Até gerir o som Como querer caetanear o que há de bom Eu acredito em tudo Em fada, em duende, em extraterrestre No Paulo Coelho e Xing Meditação transcendental Em macumba, bruxaria Eu tenho certeza que tem alguma coisa a mais Uma energia mais forte, maior que a gente Maior que o mundo Pra mim, todo mundo tinha que desenvolver seu lado espiritual A vida ia ser muito melhor assim Essa história de misticismo é uma besteira Coisa de mané Deus não existe Se existisse, não tinha tanta coisa ruim no mundo Eu acho que tem mais coisas entre o céu e a terra Aquele papo Mas essas coisas não fazem a minha cabeça? Pra mim, isso tudo é furado Vê se eu tenho paciência pra uma coisa dessas O outro dia Um colega meu de escritório, advogado também Tentando me convencer a comprar uma pirâmide Pra energizar o apartamento Ora, pirâmide pra mim é túmulo de faraó É atração turística do Egito Primeiro que eu morro de medo E depois eu não tenho muita paciência pra nada mesmo Mas eu respeito Enquanto você Se esfaça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Gente, o que é isso? Estou atrasadíssimo, perdi a hora Pra variar a Natália também, né, Natália? Estou indo Que saco O que eu esperava é sozinha Sozinha é coisa nenhuma Porque essa cidade está muito perigosa Pra ficar andando sozinha por aí Nem pensar Ih, pai, que exagero Me garanto Me garanto Quer ver se um pivete ia assaltar Bom dia Eu não tenho medo de pivete Não me engano que eu gosto Bom dia Finalmente, né? Gatinha Não dá logo Daqui a pouco vão fechar o copotão Não vão deixar mais gente entrar Estou indo Ah, não vou esperar não Oi Oi Tudo bem? Tudo bom Como é seu nome? Natália Prazer, Natália Meu nome é Mauro Você gostaria de meditar com a gente? Meditar? Sinceramente Com aqueles olhos verdes Me olhando daquele jeito Eu ia pra qualquer lugar O problema é que eu morro de vergonha E é claro que ele não estava me azarando Sabe o que é? É que eu estou atrasada Eu tenho que ir pra escola Que pena Você parece uma pessoa em busca de algo mais, sabe? Um ser humano em busca de uma espiritualidade maior Boa, eu estou errada Pareço, é? Sabe que eu tenho pensado muito nisso ultimamente Tá vendo? Olha, na vida nada acontece por acaso Esse nosso encontro foi planejado por uma força superior E eu fui colocado aqui nesse exato momento Pra fazer você encontrar seu caminho Faz o seguinte Me encontra amanhã nesse endereço Vá tomar o nosso guia espiritual Chegou da Índia e veio passar uns dias aqui Você por acaso já ouviu falar nele? Não Olha, vá tomar é incrível É o maior guia espiritual do planeta Se ele te abraça A sua vida muda completamente Segundo o mandamento Não tomaram o nome de Deus em vão Tá certo? Claro que eu acabei perdendo a primeira aula, né? Poxa, eu nunca tinha conhecido um cara tão bonito assim Ele parecia um anjo E que cabeça Uma ostral Eu fiquei muito afim de encontrar com ele de novo E de conhecer o tal guru De ser abraçada por ele Quem sabe assim A minha vida não mudava, né? Quem sabe assim Eu não conseguia ser mais feliz Essa fórmula, como estamos vendo Serve para calcularmos O que é isso? Isso é coisa séria, tá, Arthurzinho? Não enche? Que saco? Se a aula estiver incomodando os dois pombinhos Nós podemos nos retirar para deixá-los mais à vontade Não, eu sou católica apostólica romana Não acredito nessa coisa de esoterismo Passar debaixo de escada, não De jeito nenhum Olha, Vatomarra é incrível É o maior guia espiritual do planeta Se ele te abraça A sua vida muda completamente Vatomarra é um novo filho de Deus na Terra Natália? Oh, Natália Natália Love of my life Tá sonhando acordada, é? Natália, acorda! Tá louco, garoto? Ah, sempre fui louco por você Ah, não enche, Arthurzinho Sabe pra lá, você tá todo melado Mas o que que tu tanto olha nesse papel aí, hein? Ah, deixa eu ver, Natália Quem é esse tal de Vatomar? Eu, hein? Vai tomar onde, hein? É grosso, garoto Isso é coisa séria, tá? Não suporta esse teu comportamento infantil Imagina Eu sei que você me ama Só não quer admitir Sai com o meu problema É que eu seria capaz de morrer pela Natália Faço tudo que ela me pede Aliás, a Natália não pede, né? A Natália amando em mim E o pior é que ela sabe disso E aproveita Arthur, vai comigo lá Eu não tô a fim de ir sozinha Quando é? Amanhã à tarde Ah, por favor, Arthur Por que que você não pede rindo Que eu não faço chorando? Ou será o contrário? Por que que você não pede chorando Que eu não faço rindo? Não, não, não O que que você não pede? Ah, é claro que eu vou com você, Natália Um homem apaixonado Faz as coisas mais absurdas Por uma mulher Ele é mó gato Nos olhos verdes Ah, então já entendi Por que você tá tão interessada Nesse guru aí Ai, o cara é mó velho, Natália Eu vi ele na praia Ele tem uns 40 anos Quase a idade do meu pai Não, aliás Deixa o meu pai saber Que você tá apaixonada Por um cara da idade dele Papai tem mais de 50 anos E o Mauro não deve ter nem 30, ô guria Eu não tô apaixonada por ele, não Só quero ver se é verdade mesmo Essa história do abraço Fiquei afim Não pode? Pois se eu fosse você Abraçava esse Mauro aí Se ele é gato que nem você tá dizendo Nada como um abraço De um gatinho bem gostoso Cama da vida da gente Você só pensa nisso mesmo, né, Marro? Tem coisa melhor pra pensar Sexto, sexto Ah, não pecar contra castidade O que é castidade mesmo, hein? Eu não tava pensando em sexo Eu juro Era platônico Ele nunca ia me dar a bola mesmo Foi por isso que eu pedi Pra Arthurzinho comigo Eu gosto do Arthurzinho Ele só me enche Quando começa com essa história De querer me namorar Eu não quero namorar Não com ele, né? Eu não quero namorar Que bom Que bom que você veio É? Ah, esse é o Arthur Esse é o Mauro Como vai, Arthur? Oi Tudo bem? Ele já tá chegando Foi fazer uma viagem astral Mas daqui a pouco ele volta Pro corpo físico Aí todos nós vamos poder curtir A presença dele É a maior viagem Ficar perto do mestre Eu já tava afim Era de dar umas porradas Naquele cara Que papo mais brabo E a Natália lá Toda Tava com vontade É de matar os dois Porque o importante É a gente encontrar A mensagem divina Nas coisas carnais Sacou? O espírito Tem que superar a carne Porque a carne É apenas um invólucro Para o eu superior Que existe Em cada um de nós O abraço dele Tem esse lance cármico De colocar as pessoas Enquanto seres humanos Em contato com a energia Dos quatro elementos É uma viagem cósmica Entendeu? Ele Está chegando A C great Tchau 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 Que figuraça! Cala a boca! Eu adorei aquele guru! Eu senti uma energia maravilhosa! Não dá nem pra contar! Que arrepiadona quando ele me olhou! Parecia que ele conhecia todos os meus segredos! Não! Aquilo dali já não era mais mico! Aquilo já era um gorila! Um King Kong! Pô, não dava nem pra entender o que o cara tava falando! Maior picaretagem! Mas pela Natália, né? Eu faço tudo! Vá tomar! Quer abraçar vocês! Mas nem morto! Tchau! Tchau! Vá tomar! Tchau! 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 O primeiro abraço, a gente nunca esquece. Eu não acreditei quando eu vi a Natália daquele jeito. Parecia que ela tava drogada, doidona. Eu fiquei até meio preocupada. Oh, sei lá. Mil coisas aí. Pode crer. Tudo vai ver aí. Deus existe. Só existe. Maior sensação. Gente, aquilo foi demais. Quando ele me abraçou, eu senti uma coisa assim por dentro. Uma coisa que eu nem sei explicar direito. Era como se eu, ele, o mundo todo, como se tudo fizesse parte de uma coisa só. Muito incrível. Eu nunca tinha sentido isso. Mas o dono dessa coisa gostasse de discutir sobre ela. Se não for comigo, então, com outro professor. Meninas, cheguei. Mas que milagre é esse? Todas as minhas gatinhas reunidas. Tô fazendo aquele jantar, aquele macarrão que você adora, pai. Tá quase pronto. Hum, que cheirinho gostoso. Esse velho aqui tá morrendo de fome. Assim já é demais. Todo dia essas garotas inventam uma coisa nova. Onde foi que eu errei? Eu acho que dei foi liberdade demais. Porque no meu tempo a gente aprendia a ajudar na missa. Poxa, maior energia. Pô, se você eu internava, ela tá doidinha. Mas o que que tá acontecendo aqui? Alô galera, olha o melhor macarrão de todos os tempos. Demorou? Você só come e dorme mesmo, né? Puxa o saco, pirralha. Olha, mas eu sei das coisas. Vai gente, vamos comer? Natália! Não, eu não vou comer. Eu acabei de sair de um estado de meditação profundo. E não se deve comer após a meditação. Ainda mais essa comida aí. Cadáver. Eu agora sou vegetariana. Ah, não, Natália. Eu odeio incenso, tá? Tira corojo. Tira esse troço daqui. Eu quero te ocupar, por favor, tá? O incenso purifica o ambiente. E o clima nessa casa anda meio carregado. Pode acalmar seu espírito, Carol. Ajuda a relaxar. Ela pirou. Não, e o pior é que sempre sobra pra mim que divido o quarto com ela. Logo eu que sou a taia, que saco! Ai, eu tô louca pra morar sozinha. Música Fica com certeza, maluco, beleza. Quanto você se esforça de ser um sujeito normal. E fazer tudo igual. Eu do meu lado, aprendendo a ser louco. Eu tive que suspender os dois. Ficar fazendo macumba na sala de aula já é demais. Eu não sei o que esses pais ensinam pra essas crianças em casa. Suspensa. É, pai. Poxa, foi mal. Pô, mas a professora não entendeu o que a gente tava fazendo. Diz que era macumba. Pois eu concordo com ela. Entendeu? Concordo, porque é tudo a mesma coisa. Natália, eu tô falando sério. Ou você para com essa história. Ou eu vou tomar uma providência. Uma providência muito séria. Pô, mil coisas aí. Gata, eu vou te levar comigo pra morar numa comunidade. Lá em Santo Homé das Letras. Aqui só tem crédulos. Eles não sabem o que é a luz. Aí a gente pode casar. Ter uma porção de filhos. Imagina você. Mãe dos meus filhos. Que onda não ia ser, hein? Natália. Arthurzinho. Como vai? Tudo bem. A gente veio ver o Curuzão. Pô, tô afim. A decisão de levar um abraço daqueles de novo. Maior energia. Eu sinto muito, Arthurzinho. Mas o Guru voltou pra Índia. E agora só se vocês forem pra lá. Porque aqui não volta tão cedo. Esqueci. Essa aqui é a Adriana, minha mulher. E essa minha filhinha linda. Sol. E essas duas bonitinhas de olhos azuis. É a Krishna e a Venus. Ainda bem que o cara era casado. Já tava sentindo que a Natália tava ficando afim dele. E eu, no fundo, já tava de saco cheio. Esse negócio de meditação, incenso, comida natural. Ai, já tava louco, era por um hambúrguer. Você quer? Eu não. Difícil nisso tudo é a gente assumir que tá errada. Eu já não sabia mais porque que eu tinha entrado naquela viagem. Aos poucos eu fui achando aquilo tudo meio ridículo. Meio... Um lance meio radical demais. Só que eu não sentia mais aquela sensação maravilhosa. Aquela felicidade toda. Tchau. V comentário,dır nada. Tchau. Tchau. Música Esse nosso encontro foi planejado por uma força superior E eu fui colocado aqui nesse exato momento pra fazer você encontrar seu caminho Tudo bem? Tá sozinha? Diana Fala Você acha errado alguém mudar de ideia assim? De uma hora pra outra Como assim? Ah, sei lá A pessoa primeiro achar uma coisa Ficar defendendo aquilo como se fosse a maior verdade do mundo E depois descobrir que não é bem assim Claro que não, Natália Se a gente erra, tem que aprender a assumir o erro, né? Ninguém é perfeito, cara Ninguém nasce sabendo Só tem um jeito de aprender as coisas Experimentando Vendo o que é bom pra você e o que não é Melhor reconhecer o erro, né? Eu acho que sim Também a gente tem que ver o lado bom das coisas Você aprendeu com tudo isso, não aprendeu? Não sei Eu acho que sim Não sei Não sei Oitavo mandamento, oitavo, peraí, não um baraj. Não é. Não despede de ser a mulher do próximo, não é isso? Não, não é. Eu sou católica, devota do sagrado coração de Jesus. Detesto esoterismo, candomblé, essas coisas todas. Reencarnação? Não, é... Quer dizer, em reencarnação eu acredito. Eu tenho a impressão, inclusive, que fui da corte de Luís XIV, rei de França. Ela deve ter sido irmã do Fred Kruger, quer apostar? Esse negócio espiritual é meio complicado mesmo. Tem gente que já nasce acreditando em alguma coisa e tem gente que vai ter que descobrir durante a vida. Eu acho que eu sou desse segundo grupo, vou ter que descobrir. Ou será que eu sou que nem a Carol, que não acredita em nada? Fim. Em gente dentro, quem não dança acora, só o próximo bar de Realem. Momento luminoso, carinho, sensualidade, luxúria, fantasia, sonho, felicidade. Você encontra na minha cidade, você encontra nesta cidade. Sonhando, dólar, caiu, cruzeiro, subiu numa boa. Tirei a escada e beijei da vitruva. Ela continua oferecida e sorridente. Chega sempre atrasada, mas me deixa contente. Olha aí, ela quer que eu esfrego, ela quer que eu sacude, ela quer que eu sapego. O que que ela quer? Ela quer um refeitego. Diz, o que que ela quer? Ela quer um refeitego. Um bandeira, dois pra não dar bandeira. Chuta, finge que não vê. E rola, e roda a noite inteira. Tudo é tudo, nada é nada. Assim filosofou o Dom Maia A cabeça do Oliveiro É igual a uma cabeça de negro Muito bom.